Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, eu vou testar com vocês essa paletinha da Ruby Rose, que é a paleta de sombra Be Endless. Então, gente, antes de eu começar a testar com vocês aqui essa paletinha, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, hein? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! E já deixa seu gostei também para mim aí embaixo nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá começar a compartilhar essa maquiagem. Eu estou afim de fazer uma maquiagem meio que roseia, sabe? Os tanhos rosados. Então eu vou testar esse tomzinho aqui, ó, começar... Opa, tem um algodãozinho aqui no meu pincel. Vou começar a testar esse tomzinho aqui para começar a marcar com o meu côncavo. Vamos ver se funciona. Hum, gente, gostei. Ó, deu uma marcadinha legal aqui no meu côncavo. Essa paleta, eu não falei para vocês, né, mas ela tem tons cintilantes. Exceto esse daqui, esse e esse marronzinho. O resto são todos cintilantes. Só esses três tons aqui. Esse daqui, que é um tom amarelinho, esse aqui mostarda e esse marronzinho. Eles são tons opacos. O resto é tudo cintilante. E eu estou esfumando o meu côncavo com esse tom de rosinha, esse tom rosê aqui. Vamos ver o que que vai dar. Ó, gente, gostei do côncavo. É, sombras cintilantes, né, elas são mais fáceis para esfumar. Esfuma bem legal, ó. Gostei, já gostei. Bem pigmentada. Estou usando esse pincelzinho, também é da Ruby Rose. É o E37, tá? Pego mais um pouquinho de sombra e vou colocando aqui no côncavo até ficarem uns dois olhos iguais. E o interessante dela é que apesar dela ser cintilante, né, ou cintilante ou opaca, o que eu percebi é que ela não esfarela. É muito bom isso, ponto positivo para as sombras, porque minha pele já está pronta. Então se ela esfarelasse, ela ia sujar a minha face. E ela não esfarela, então isso é maravilhoso. Maravilhoso. Pronto, gente, assim que vai ficar meu côncavo, meu esfumadinho aqui, ó. No côncavo, amei, maravilhosa. Vou pegar esse tom aqui, ó, para fazer um pontinho de luz na minha, na minha, aqui na minha sobrancelha. Vamos ver se funciona, vamos ver. Opa, gostei, funcionou. Deu uma iluminada legal aqui. Gostei, já dei uma iluminada bem legal aqui na minha sobrancelha, estou precisando fazer. Já dá um ar de limpa, assim. Quando a gente ilumina aqui a sobrancelha, dá um ar de sobrancelha mais arrumada, mais limpa. Ó, o côncavo ficou assim. O que vocês acharam? Agora, eu vou colocar esse tom aqui no meu olho. Vamos ver como que vai ficar. Vou pegar com o dedo mesmo, ó. Vou aplicando. Opa, lindo! Bem pigmentada, viu? Ó, gostei. Ai, gente, eu super amei a pigmentação dessas paletas do Ruby Rose, Ruby Rose, Ruby Rose, né, gente? Maravilhosa. Bem pigmentada e muito bonita. Agora, eu vou fazer um cantinho no meu olho. Vou pegar um pincel aqui e fazer um cantinho no meu olho para a gente testar mais alguns tons aqui da paleta. Vou pegar esse tom aqui, gente, parece ser um preto, um preto com glitter, né? Bem, parece ser pigmentado, ó. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou fazer só um cantinho aqui no meu olho. Nossa, eu super amei. Muito pigmentada, maravilhosa. Já gostei. Volto com esse pincel e dou uma esfumada nesse preto, que eu não quero tão preto. Quero só uma marcaçãozinha bem suave. Agora, gente, eu vou vir com esse pincel também da Ruby Rose. Esse aqui é o E32. E vou pegar esse marronzinho aqui e vou dar uma esfumada dele na minha parte dos meus cílios inferiores, aqui embaixo. E assim, gente, que ficou o olho, ó. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei. Bem pigmentada. Dá para fazer bastante looks lindos. Agora, eu vou fazer para vocês, né, o swatch das outras cores que eu não usei, mas eu com certeza vou usar. Com certeza eu pretendo usar. Esse azul aqui que é lindo. Eu amei esse azul. Olha que lindo. Olha a pigmentação desse azul. Esse verde também. Na verdade, eu comprei mais essa paleta para testar esses tons mais coloridos, sabe? Esse daqui que parece ser muito lindo, ó. Parece com o meu batom. Deixa eu ver outra cor aqui, esse rostinho aqui também. Olha que lindo. Esse outro tom de verde aqui também, ó. Dá para fazer degradê com esse. Esse rosinha, esses dois rosinhas, né, que eu já usei. Esse aqui é o meu predileto. É o meu favorito. É muito lindo esse aqui. Gente, no olho fica maravilhoso. Fica muito lindo. Olha aí esse preto que eu usei agora, ó. Bem pigmentado. Esse aqui que é um tonzinho de preto também, mas com um tom mais azulado. Esse aqui que é um tom de grafite. Muito lindas essas cores. Essa paleta tem... Essa paleta tem 18 cores, né. Como eu falei para vocês no início, são três que são opacas e o restante são cintilantes. São muito lindas as cores, gente. Maravilhosas. Esse aqui não tem nenhum. Deixa eu pegar outra cor. Então foi esse, gente, o vídeo testando essa paleta. Super vale a pena o investimento. Se você está... Eu estava procurando por uma paleta colorida, sabe. Eu ia até comprar umas paletas mais caras. Mas veio aquele clique. Porque eu só tenho paleta da Ruby Rose com cores neutras, com cores... São cores mais... Como é que se diz? Opacas. Não com tanta cor assim. Aí eu lembrei da Ruby Rose. E eu ia comprar de outra paleta, bem mais cara. Eu lembrei da Ruby Rose e resolvi testar essa daqui. Custou dos R$8,00. Então super vale a pena o investimento. Vou usar muito. E tem cores... As cores que eu estava procurando tem tudo aqui. Ainda bem que eu lembrei. Então foi isso, gente. O vídeo testando essa paletinha da Ruby Rose. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo para mim se vocês já têm essa paleta. Quais são as paletas da Ruby Rose que vocês já têm para a gente trocar experiências, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.